Música Meu nome é Ricardo Rezende Figueira Sou padre, sou professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro A violência é um tema chave no caso da Amazônia E acho que um dos erros é separar a questão do meio ambiente da violência As mortes na Amazônia, que são volumosas, são enormes Abrangem uma quantia não suficientemente mensurável de pessoas assassinadas Ela passa às vezes desapercebida Desapercebida por parte das autoridades e por parte da imprensa As pessoas também separam o meio ambiente das questões fundiárias Das questões do uso do solo De quem está usando a terra Quando a gente vai olhar a questão do crime ambiental Junto com ele tem trabalho escravo Tem sonegação de impostos Tem violação de leis trabalhistas Tem grilagem de terra Tem assassinato Um conjunto de crimes que se misturam E não são crimes individuais também São crimes onde as vítimas são coletivas E os autores dos crimes também são coletivos É uma disputa entre a terra de negócio e a terra de trabalho Então, são dois jeitos de compreender o uso do solo E no caso amazônico É terrível porque são terras públicas Grande parte delas griladas Isso é adquiridas ilegalmente Por grandes empresas E nessas terras que são públicas Que deviam estar à disposição do país A um conjunto de crimes E entre eles o crime ambiental Nunca no país foi possível fazer leis Sem amplas concessões ao mundo rural O mundo rural é muito forte É muito poderoso E é muito forte, é muito poderoso Porque o chamado capital urbano Também se mistura com o capital rural O mundo político Ele também é um mundo muito ligado Ao capital rural Isso explica que nenhum governo Nem um civil, nem um militar Teve coragem de enfrentar A bancada ruralista E o mundo rural Nenhum governante teve coragem De cumprir a Constituição brasileira Que prevê que toda propriedade Tem uma função social E o mundo rural E o mundo rural Descoce e se ações de crear Descoce e loucura O mundo rural A CIDADE NO BRASIL